Deixa comigo. Pode deixar comigo isso aí, porque eu já consultei o juízo, o Código Penal, o Direito Internacional. Estrangeiro, enfim, tem que obedecer a lei do país. Por isso, se eles aprontarem alguma bagunça, vai em cana. Em cana como qualquer terra. Vamos com isso. Eu tenho que chegar primeiro. Tenho que orientar o pouso. Olha o cuscuz, olha o bolinho, olha o bolinho, pesquinha, olha o cuscuz. Obrigado. 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 É aqui que nós vamos ficar? Não, aqui ninguém pode ficar, senão eles não descem. Está escutando, Sr. Galo? Perfeitamente, Sr. Prefeito. Além deles não descer, é perigoso por causa da radiação. Vamos lá. Tá. Cadê o crachá, Sr. Nezinho? É esse troço aqui? É. E o do jegue? Hoje em dia ele também precisa? Precisa, sem crachá, não pode entrar, não. Ah, não, a dona não faça isso com o Rodrigo, não. É assim ele vai morrer de desgosto. É a primeira vez que ele vai ver um descavoador. Dó, deixa ele entrar que está atrapalhando a passagem. Ah, tá bom, vá lá, entra. Tá, obrigado, obrigado, Sr. Nezinho. Vamos, Rodrigo, vamos. Rodrigo, você vai ser o primeiro jegue no mundo que vai linchar por maciã. Mas o doutor Lulu Gouveia também veio e disse que não acredita, hein? Vim para testemunhar o fiasco e a palhaçada do prefeito. Quarenta cruzeira é uma batida de corpo, Sr. Pepito. E o que eu vou fazer? Tive que pagar uma licença especial. É, licença especial vai tudo para a prefeitura. Para. Sr. Pepito, bota aí um Pirinaide para mim. Mas eu quero um Pirinaide voador. Óculos, olha os óculos, os óculos para ver os homens. Olha os óculos, olha os óculos, os óculos para ver os homens. Que óculos! Os jupiterianos sem os óculos não sabem não, não tem perigo de cegueira. O que é isso, Sr. Moleza? Pode fazer concorrência? A concorreira tem seis meses que não recebo. Como sacristão, o vigário fica com todas as esmolas. Tem que me virar. Olha os óculos, óculos para ver os homens. Olha os óculos, tem que ver óculos. Será que de lá eles vão ver essa luzinha? Ah, agora sim. E essa música eles são capazes de escutar. O crachá. Cadê o crachá? E o maceque de acho é isso? Ele não precisa. É passageiro. Ele vai viajar para Ju. A senhora, a senhora acha mesmo que é ver um homem do céu a mando buscar eu? O senhor não acredita? Não sei. É, não, é, não, ó, não, no princípio que eu tava meio sarapantado, mas agora eu tô vendo, é tanta gente botando fé nessa coisa que eu por via das dúvidas e eu já trouxe a minha bagagem. Cadê sua bagagem? É aqui, ó, uma escova de dente e uma dentadura de reserva. O senhor não é o menino? Não é, senhor. A que horas são, hein, coronel? Cinco horas. E nem se não. Mas ainda faltam uns 20 minutos. Silêncio. Espera que eu tô recebendo uma comunicação. Jainha, tá me dizendo que já saíram de lá. Tá aqui o disco do Gaetano Veloso, a figa do senhor do Bofi, a coleção do Jorge Amado, tá aqui também. E aí as guias? As guias da mãe menininha do canto alto? Tá aqui a figa da menininha. É o que era as guias, senhor do céu. Eles estão chegando. Seis horas, senhor Mangarrosa. Quem sabe se a hora lá deles não é diferente da nossa. Será que eles desistiram? Quem sabe houve um problema, não é, coronel? E problema, senhor do céu. Problema no trânsito, engarrafamento das galáxias. Eu não sei o que aconteceu, que uma hora eu tive contato com o Joinha e eles confirmaram que vim. Aí eu tava deixado de fazer essa viagem. Então, senhor Mangarrosa, cadê o disco voador? Cascar, ficaram cascaceros. Eu quero é descascar esse Mangarrosa na ponta da minha peixeira. Minha gente, essa é mais uma palhaçada do prefeito Odorito Paragassu. Mais uma vez, ele nos viu o povo desta terra. É isso aí, muito bem. O que ele quer é que vocês fiquem olhando pro céu e não vejam as patifarias que ele faz aqui na terra. Porta, abraça, doutor Zolfeia! Olha lá. A gente dormindo no campo de pouso, por isso que eles não vieram. Olha, o Mangarrosa, vou lhe dar um conselho, viu? Se eu fosse o senhor, ia saindo daqui de fininho, antes que ele te frite e azeite de tender. Mas eu não tenho culpa. A culpa é dele que tá no campo de pouso. Isso aí com a delegada. Eu nem conheço o senhor. Vou ver se eu posso garantir o senhor até a estrada. Agora lá, sebo nas canelas e dá no pé. E aí E aí Obrigado.